da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico do terminal, para tanto aperte o comando registrar a presença e posiciona digital no leitor, observando-se se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A primeira fase da aula do dia é que compreende a discussão e a votação de pôde ser sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Proposta de emenda à Constituição de número 9, barra 2019, do deputado Agostinho Patruzzi e outros, que altera o artigo 54 da Constituição do Estado. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o seu parecer. De autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e tendo como primeiro signatário o deputado Agostinho Patruzzi, a proposta de emenda à Constituição de número 9, barra 2019, altera o artigo 54 da Constituição do Estado. Publicada no Diário do Legislativo em 15 de junho de 2019, a proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e a esta comissão especial. A primeira comissão concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta na forma do original. Agora vem a proposta a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do disposto do artigo 201, inciso I, do Regimento Interno. Fundamentação. A proposta de emenda à Constituição, ora em análise, pretende alterar o artigo 54 da Constituição Estadual, aperfeiçoando a regra de convocação contida no citado dispositivo constitucional. Assim, pretende acrescentar ao disposto do artigo 54 da Constituição Estadual a obrigação de os secretários de Estado, os dirigentes de entidades da administração indireta e os titulares de órgãos diretamente subordinados ao governador do Estado, comparecerem quadritestralmente sob pena de responsabilidade no caso de ausência injustificada às comissões permanentes da Assembleia Legislativa para prestarem pessoalmente informações sobre a gestão das respectivas secretarias, entidades e órgãos no quadrimestre anterior nos termos de regulamento. De acordo com a justificação apresentada, o objetivo da proposição é aperfeiçoar a regra da convocação das citadas autoridades, estabelecendo, sem prejuízo das convocações pautadas, já prevista no texto constitucional, o dever de comparecimento quadrimestral para prestarem pessoalmente informações sobre a gestão das respectivas secretarias, entidades e órgãos no quadrimestre anterior. Ainda, segundo a justificação apresentada, previsão similar já existe na Constituição do Estado de São Paulo que, em seu artigo 52-A, prevê o dever dos secretários de Estado semestralmente comparecerem perante a comissão permanente da Assembleia Legislativa a que estejam afetadas as atribuições de sua pasta para a prestação de contas do andamento da gestão. Apreciada na Comissão de Constituição e Justiça, a proposição em tela recebeu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Quanto ao mérito, cumpre ressaltar que o exercício da função fiscalizadora se dá por meio do acompanhamento das políticas públicas executadas pelo governo estadual. Embora a execução destas políticas sejam uma função própria do Poder Executivo que a operacionaliza por meio do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, na forma da Lei Orçamentária Anual, a LOA, e em consonância com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, PMDI, conforme preconiza a Constituição Estadual no seu parágrafo único do artigo 154, parágrafo 1º e do artigo 157, o Parlamento deve atuar exercendo sua fiscalização e monitoramento, notadamente, por meio das comissões permanentes da Assembleia Legislativa. No âmbito do Poder Legislativo, fiscalizar e monitorar consiste no exercício de seu controle externo diante do Poder Executivo, consubstanciado no acompanhamento sistemático da execução das políticas públicas por meio da obtenção de informações que orientarão a tomada de decisões por parte dos parlamentares e das comissões permanentes, com vistas ao aprimoramento dessas políticas no Estado. As comissões, entendidas como repositório das informações temáticas acerca das políticas públicas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, promovem audiências e debates públicos, apreciam pareceres sobre as proposições em curso, realizam visitas técnicas, aprovam requerimentos com pedidos de providências e de informações a órgãos e entidades da administração pública. Todas essas atividades são afetadas ao exercício de monitoramento e fiscalização. Além disso, as atividades das comissões podem ser aprimoradas pela fiscalização orçamentária, contábil, financeira e da gestão de órgãos e entidades do Estado, que será exercida por meio de reuniões quadrimestrais, também das comissões permanentes, com a presença de secretários de Estado ou de dirigentes de entidades da administração indireta ou de titulares de órgãos diretamente subordinados ao governador do Estado, como pretende estabelecer essa proposta de emenda à construção. Nessas reuniões, deverão ser apresentadas dados e informações orçamentárias e financeiras e os principais resultados obtidos em cada órgão ou entidade do Poder Executivo, dado que é necessário agregar informações sobre a entrega de bens e serviços resultantes da execução de políticas públicas, as informações restritas à exceção orçamentária. Tais reuniões serão importantes meio para o exercício de fiscalização parlamentar e do controle externo, pois propiciarão a conexão entre os instrumentos de planejamento e orçamento do Estado, que são o PMDI, o PPAG e a LOA, a gestão governamental e os resultados obtidos em cada área de política pública. Como em seja a proposição em tela, o detalhamento das reuniões, tais como seu conteúdo dinâmica e relatórios, serão estabelecidos em regulamentos. Assim, conclui-se que a proposição em comento é de extrema importância para o exercício do controle externo realizado pelo Poder Legislativo, face ao Poder Executivo e contribuirá, sobremaneira, para a melhoria da eficiência, eficácia e efetividade da execução das políticas públicas estaduais. Conclusão, em face do exposto, concluímos pela aprovação da proposta de emenda à Constituição de número 9, barra 2019, no primeiro turno. em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto, senhor deputado. Muito obrigado, presidente Inácio Franco, nobres colegas, deputado Gustavo, deputado André, a todos presentes. Quero dizer que, com muita satisfação, fui um dos signatários, assim como diversos outros colegas, mas, tomando a dianteira dessa proposta, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas, deputado Agostinho Patrus, de maneira muito feliz, fez essa proposição para que a Casa aprimore cada vez mais os seus mecanismos de fiscalização do Poder Executivo. Nesse momento em que Minas Gerais passa por tremenda crise financeira orçamentária, com déficit de prestação de serviços à população mineira, essa Assembleia ganha mais um mecanismo, mais uma forma de poder cobrar do Poder Executivo, de cada secretário e secretária que compõe o Poder Executivo nas suas diversas áreas, prestar contas e trazer até a Casa do Povo, até a Assembleia Legislativa, o que tem sido feito para superarmos os desafios e os problemas que a população mineira vem enfrentando. Então, é dessa forma que eu agradeço a participação nessa comissão e espero que, em breve, essa PEC possa ser apreciada pelo Plenário da Assembleia, ser aprovada, promulgada e entrar em vigência o quanto antes. Muito obrigado, senhor presidente. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto, deputado André Fittão. O presidente Inácio, Cássio, Gustavo, também fui signatário dessa proposta de emenda constitucional, encabeçada pelo presidente Agostinho Patrus. Acho ela muito importante na dinâmica do controle social, da transparência, da valorização do trabalho das comissões. Muitas vezes, nós tratamos assuntos relevantes, importantes nas comissões, mas, necessariamente, sem a presença, muitas vezes, sem a presença do secretário, do titular, muitas vezes, sem as informações prévias, preparadas, principalmente aquelas informações orçamentárias, referentes à execução orçamentária, às propostas, ações, programas que constam do plano plurianual de ação governamental. A Assembleia avançou muito nesse sentido, do ponto de vista do processo anual, na revisão anual, do controle pela assessoria desta casa. Mas a presença do secretário aqui na Assembleia é muito importante. Importante porque são várias as questões relacionadas a políticas públicas que surgem no decorrer do cotidiano, da vida do cidadão de Minas Gerais, e essa iniciativa da Assembleia é uma forma de, inclusive, valorizar, mais uma vez, além de tudo que já realiza, os trabalhos das comissões permanentes dessa casa. Então, acredito que essa proposta rapidamente irá ao plenário. Importante também contar com o voto aqui favorável do líder do bloco de governo, deputado Gustavo Aladares, mas isso significa o compromisso de presença dos secretários, das secretárias, porque essa é uma proposta de toda a casa, é fundamental essa transparência e a valorização do legislativo. Muitas vezes, principalmente aqueles que chegam recentemente, não têm tanta experiência, ou mesmo convívio com o parlamento, consideram que o parlamento é uma espécie de poder homologatório das decisões do executivo, como se houvesse um espaço da verdade contra o restante. Não, as propostas devem ser construídas coletivamente e eu tenho certeza que a Assembleia vai utilizar de maneira institucional, republicana, sem transformar essa hipótese em qualquer tipo de palanque ou de espaço retórico, demagógico, vai utilizar da melhor maneira possível no sentido de aperfeiçoar e aprimorar as políticas. Então, parabeniza aqui o relator, deputado Inácio Franco, e a todos nós que aprovamos, e agora vamos votar essa proposta em breve emenda constitucional exemplar no plenário da Assembleia. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a labratura da ata, encerra os trabalhos.